1, 2, 3 Papi, quero nadar em uma piscina Toma esto I love you Oh 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 I love you Oh 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 Listo Pueden andar Ay Lluvia La panina está llena Yay Wow Uau! Olá! Stacy, vamos ao baile comigo? Sim! Que hermoso vestido! Oh, Deus mío! Papá! 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 Que passou? Eu preciso de um vestido para ir a uma festa! Ah! Bem! Toma isto! Graças! Encontrei um vestido! Muito bem! Estou em lista! Oh! Te vas a casar? Câmbio de vestido! Papá! Olá! Mira! Me diste o vestido equivocado! Toma um no mais! Graças! Uau! Tio! Uau! Tio! Uau! Tio! Uau! Que passou? Que me diste de novo? Aqui, prova isto! Bien! É Halloween? Não! Assim é como me vesti! Não, não está bom! Oh, papá! Ei, papá! Este vestido não é para fiesta! Prova isto! Não! Stacy, mira este vestido que encontrei! Sim! Ei, mira este vestido! Ele está dormindo! Eu também estou cansada! Nós perdimos a hora do baile! Chicas, o que passou? Nós perdimos a hora do baile! Bem, chicas! Vamos arrugar! João! Ah! Miro! Vámonos! 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 ¡Libertad! Toma esto! ¡Esto también! Vámonos! ¡Perdóname! No puedes manejar en la casa Vayamos a jugar afuera ¡Perfecto! ¡Detente! ¡Voy a atraparte! ¡Detente! 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 ¡Estás loca! ¡Coco! 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 ¡Venga! ¡Vaya! 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 1, 2, 3 Piedra, papel ou tijera Piedra, papel ou tijera Vas tu primeiro Piedra, papel ou tijera Piedra, papel ou tijera Piedra, papel ou tijera É bom para o seu corpo. Adiós.